Para hoje, Ana e Luiz conquistando mais uma aldeia histórica cidadela. Nós vamos mostrar tudo para vocês e registrar. E deixe um like, compartilhe e curta. E vamos à vinheta. E se inscreva. A primeira data que achamos foi em 1646. Ah, o nome da aldeia histórica é Cidadeli. Qual que dá para entrar? Vinha aberta, olha. Tom, Tom. Como é que viviam as pessoas em 1600? Entra ou não? Não quer? Olha o armário. Todo em pedra. Aqui mais um compartimento. Aqui mais um compartimento. Aqui subia. Aí tinha mais um compartimento aqui, olha. E aqui mais um. E ainda tem uma mala aqui, olha. Olha aí, gente, olha. Agora o interessante é você olhar. E é pedra amontoada em cima de pedra. E eles eram ousados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cômodos. Olha a pedra. Seis. No portal. Sete cômodos. Tu entrou em sete cômodos lá dentro? Tem sete cômodos. E agora, vídeo cacetada. Não pode. Vamos. Volta. Volta, 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 volta. Eles reformam por fora para manter a estrutura conforme um outro vídeo. E por dentro modernizam. Casa do Moinho. Bela aurora. Olha que lindo. Um Renault. Olha, eles modernizam por dentro, olha. Fica modernizado por dentro e mantém a arquitetura por fora. Dizendo que conseguiu escalar uma casa da aldeia histórica tecida dela. Cuidado. Olha ali. Como é que colocou essa aqui? Eu só queria que alguém no comentário colocasse e dissesse para mim. como colocaram as pedras aí. O braço que foi colocado. As pedras. Essas, né? Maior, que eu estou mostrando. Não vale essa daqui miudinha. Essa aqui eu aguento. Olha essa aqui. Olha essa cara. E aí, vi de cacetada. Uhul. Filmei. Parará. Filmei. Vai para o YouTube. Uhul. Alguém botou o cano ali. Não tem o cano? Pessoal. Alguém, pegou a coparia? Vendendo? Não. Eu parei de vender casas. Agora eu estou fazendo mansão. Agora é mansão. Peço justo. Fórmula de pagamento suave. Paga dez anos. Depois pode ir pegar a casa. A fonte. A fonte. Uma área de compras. Lá. É lá? Não aqui. É aqui. Uma porta. Ah. Quase encerrando o passeio. Eis que então. O Nene se encanta com o tocador descindo no filme número seis. Não é tongo? É maluco. E... Não, não. Sua escada? Não quer. E quase encerrando o nosso tour. Registrando a porta. Que linda, ó.